Os pais de Isadora acompanharam a entrevista. O olhar dos dois não escondia a preocupação e a angústia. O diretor-geral do Crer explicou que o estado-geral da adolescente é bom. Ela está internada desde quinta-feira da semana passada. Chegou ao Crer com febre e uma infecção urinária causada pelo uso prolongado de sonda durante o tempo em que passou numa UTI. Mas a febre já foi controlada com antibióticos. E Isadora até já começou os primeiros exercícios de fisioterapia. Nós estamos fazendo alguns exercícios de reabilitação no leito, mas esses exercícios vão ser transferidos para o ginásio de reabilitação, porque lá nós dispomos de equipamentos que auxiliam também nesse processo. O médico explica que ainda é cedo para saber como Isadora vai reagir ao tratamento. E qual a exata dimensão da lesão provocada pela bala que atingiu a nona vértebra da adolescente. O projétil que continua alojado na medula dificulta exames importantes como a ressonância. Os primeiros 40 dias de tratamento da Isadora vão ser intensos e ela deve ficar internada aqui no Crer. Depois disso ela deve passar outros seis meses em atendimento ambulatorial, onde vai fazer sessões de fisioterapia e ser assistida por uma equipe multidisciplinar. Ao todo o tratamento pode durar até um ano e tudo vai depender dos progressos feitos pela adolescente. Nós precisamos no mínimo dar a esse paciente a condição de ser independente, de se transferir do leito para uma cadeira de rodas ou de uma cadeira de rodas para um outro ambiente e ter também a possibilidade de uma vida social, onde ela poderá se locomover, ir a um shopping, ir a um supermercado e de maneira independente ela realizar uma série de atividades. A mãe diz que Isadora passa por altos e baixos, alternando dias de otimismo com outros de muito medo e preocupação. Tem alguns momentos que ela está bem confiante, eu vou sair daqui, eu vou andar, eu preciso, né? E tem alguns momentos que ela se questiona, por que comigo? Porque ela lembra muito de detalhes, né? De coisas que foram faladas lá na hora. Então assim, e não tem que ser diferente, né? Ela tem 14 anos, tinha uma vida inteira pela frente, agora ela vai ter que se reeducar, né? Como disse ela, vou ter que andar agora de rodinha. Em um desabafo, a mãe da adolescente chama a sociedade a discutir políticas de segurança nas escolas. Eu não acho justo ver minha filha sofrer tanta dor, Isadora estava tomando morfina de horário para a dor. Ela continua tendo muita dor, né? Nas costas, ela reclama muito de dor nas costas. E a gente não fazer nada. E a gente conseguiu então essa audiência pública para sexta-feira, dia 17, às 13h30, né? Para a gente iniciar uma discussão, né? A esse respeito de segurança nas escolas.